Vocês sabiam que existem algumas palavras na língua portuguesa que as pessoas não fazem noção de que elas existem? Dê uma olhadinha nesta palavra aqui, filhão. Tocinho de barriga. Você sabia que esta palavra pode ser substituída por toicinho? Exatamente. Estaria literalmente correto dentro da língua portuguesa se eu dissesse toicinho de barriga. Agora pegue a visão, filhão. Veja se você vai acreditar nisso. Ponto do vidreiro. Professor vidreiro não seria ponto do vidraceiro? Filhão, a palavra vidreiro também existe na língua portuguesa. Eu poderia escrever ponto do vidreiro ou ponto do vidraceiro da mesma forma. Top, top, galera. Abraço.